Fala, galera! Tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado. Agora eu estou com essa daqui da UFMG, então vamos lá. Uma solução 0,1 mol por litro de um hidróxido alcalino, MOH, é preparada dissolvendo-se 0,8 gramas de hidróxido, MOH, em 200 ml de solução. A fórmula do hidróxido é... Então, galera, se você tiver uma tabela periódica aí, seria legal você... À medida que eu vou desenvolvendo a questão, eu vou falar umas paradinhas que estão na tabela, aí vocês vão acompanhando aí, tá? Então, vamos lá. Eu primeiro vou resolver essa questão por regra de 3 e depois eu vou utilizar a fórmula, tá, gente? Então, olha só. Essa concentração eu cheguei quando eu dissolvi essa massa em 200 ml. Ou seja, o que eu vou fazer aqui? Se 0,8 gramas do meu soluto, que eu não sei ainda quem é, está em um volume de 200 ml, eu vou fazer a seguinte estratégia. Eu vou procurar descobrir quantos gramas eu tenho em 1.000 ml. Aí, qual seria o motivo dessa estratégia? Eu vou descobrir quantos gramas eu tenho para cada 1 litro. E aí eu vou pensar, poxa, Se tantos gramas está para 1 litro, então, essa quantidade em gramas corresponde a 0,1 mol. Então, olha só. ML com ML, a gente corta. Aqui eu posso simplificar a proporção de 1 para 5 e vou multiplicar cruzado. Então, x é igual a 5 vezes 0,8. x é igual a 4 gramas. Beleza. Então, eu tenho 4 gramas a cada 1 litro. Só que ele disse que a concentração em mol por litro é de 0,1. Ou seja, esses 4 gramas correspondem a 0,1 mol do nosso soluto. E aí, o que eu vou fazer? Vou ver qual é a massa que eu tenho em 1 mol do nosso soluto. Por quê? Eu vou descobrir a massa molar, que nesse caso vai ser de 40 gramas por mol. Entenderam? Vi qual é a massa que eu tenho para cada 1 mol. Então, eu cheguei à conclusão que a massa molar do nosso hidróxido de metal alcalino MOH é igual a 40 gramas. Aí, na tabela periódica, nós temos que o oxigênio equivale a 16 gramas e o hidrogênio equivale a 1 grama por mol. Ou seja, o M é o que a gente não sabe quem é, então eu vou colocar x. Só que o somatório disso tudo equivale a 40 gramas. Então, nós temos uma equação de primeiro grau, onde x mais 16 mais 1 é igual a 40. Logo, x é igual a 40, aqui vai dar 17, passa para lá negativo. E eu vou descobrir que x é igual a 23. Na tabela periódica, quem tem massa 23 vai ser o sódio. Então, a gente identifica que a letra D deve ser a alternativa correta. Então, galera, isso daqui seria uma das linhas de raciocínio possíveis, sem utilizar a fórmula. E agora eu vou utilizar a fórmula. Então, olha só. Molaridade é igual à massa do soluto em gramas dividido pela massa molar vezes o volume da solução. A molaridade que eu tenho é de 0,1 mol por litro. A massa do soluto que a gente viu na questão é de 0,8 gramas. Então, eu coloco 0,8 gramas. A massa molar, eu não sei qual é. Então, eu não sei qual é a massa molar. E o volume da solução é equivalente a 200 ml, que aqui eu tenho que colocar 0,2 litros. E aí, o que acontece? O desenvolvimento desse cálculo vai fazer com que a minha massa molar seja igual a esse valor que a gente descobriu aqui, 40 gramas por mol. Então, a gente vai chegar a 40 gramas por mol. Se depois você quiser fazer esse cálculo aqui com calma, você vai chegar a 40 gramas por mol. E aí, o que vai rolar, galera? Chegando a 40 gramas por mol, essa visualização aqui é o que ia fazer você terminar a questão. Então, ia chegar aí ao sódio. Então, essa visualização aqui, eu não vejo como fugir dela. Se por acaso você tiver uma outra linha de raciocínio, é legal, cara. Você está com outra linha de raciocínio, bateu o resultado certinho, está valendo. Mas eu aqui não estou conseguindo ver outra linha de raciocínio possível para esse problema, tá? Bom, se por acaso você quiser nesse vídeo colocar uma linha de raciocínio que fuja ao final disso daqui, coloca aí nos comentários que outras pessoas que verão esse gabarito comentado podem pensar, tá? Se por acaso eu, na edição desse vídeo, eu também pensar em outra linha de raciocínio, eu já coloco aí nos comentários aí para vocês, tá? Então, espero que eu tenha ajudado com essa questão. E se por acaso isso aconteceu, não deixe de dar uma curtida no vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações e se puder, compartilhe aí para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.